Alinhe os moldes e corte-os. O meu molde está sem margem de costura. E repare que eu estou adicionando uma margem ao longo do meu corte. Faremos costura aberta, devido à fenda. Então, faça o acabamento nas laterais da peça, tanto na frente quanto nas costas, conforme você visualiza no vídeo. Pode ser acabamento em overlock, em zigue-zague ou em viés, seguindo as mesmas instruções. Se você for colocar viés, você vai seguir até o canto da costura, para depois finalizar com a barra. Coloque avesso com avesso no centro das costas, na indicação do pique das pregas. E costure com retrocesso no início e no final. A prega terá em torno de 6 centímetros de altura e será uma prega macho. Repare agora no molde. Está indicado a dobra do tecido no centro dele, depois tem a indicação da prega. Essa parte que você visualiza, será onde nós vamos costurar a pala das costas. Veja agora a pala das costas. Você vai cortar na dobra do tecido e duas vezes, porque será uma pala embutida. Coloque o direito da pala para cima. Encaixe com o direito da peça. Depois, venha fazendo um sanduíche, colocando o direito da outra pala, conforme você visualiza neste vídeo. Você vai passar uma costura, fazendo um sanduíche dessas três partes. Esse será o resultado, no avesso e no direito da peça. Deixe agora o direito das costas para cima. E você vai alinhar ombro da frente com o ombro das costas, colocando direito com direito. E vai costurar apenas uma folha da pala, para depois fazermos os ombros embutidos. Após a finalização da sua peça, os ombros ficarão embutidos. Veja agora que eu estou simulando o acabamento final, para que fique mais fácil para você entender. Coloque agora o direito do ombro da pala, com o avesso do ombro da frente, e faça uma costura. Ao virar tudo para o avesso, você vai alfinetar e costurar. Em seguida, desvire. Agora vamos para a vista. Eu usei a entretela de fita com largura de 3 cm, e já fusionei na vista, só de um lado. Para facilitar a colocação dessa vista, você vai perceber que tanto na peça, quanto na vista, terão piques de alinhamento. É só seguir alinhando tudo, colocando o direito da vista no avesso da peça. Agora, tombe a sobra do tecido para dentro da vista, passe 1 cm de margem no lado oposto, e dobre a vista ao meio, e passe com o ferro. E você vai costurar. Tudo que sair de um lado, bem na pontinha, sairá do outro. Para facilitar, veja no molde. Veja que na manga, tem marcação de frente e costas, e tem o pique do centro da cabeça de manga. Na parte das costas, note que tem uma direção, da onde será a carcela. Por conta da fenda lateral, a manga também deverá ser com costura aberta. Então, passe zigue-zague, overlock, ou faça o acabamento com viés, antes de pregar a manga à peça. Veja um lado que eu já coloquei a manga. Depois de fazer acabamento na lateral das mangas, você vai alinhar o pique da cabeça de manga ao ombro da peça, e costurar toda a manga. Agora, alinhe a costura da cava e a extremidade da manga, e feche toda a lateral até chegar na altura da fenda, com retrocesso no início e no final. Você vai reparar que na extensão da lateral de toda a peça, terão piques de encaixe frente e costas. É só alinhar tudo e ir fixando. Vamos para a carcela. Costure o direito da carcela no avesso da peça. Chegando no meio da carcela, você vai deixar a agulha abaixada, levantar o calcador e mudar o sentido do tecido, com retrocesso no final dessa costura. Dê piques em 45 graus, tombe a sobra de tecido da costura para dentro da carcela. Agora, dobre a borda oposta para dentro, em 1 cm, e dobre novamente. E vai passar uma costura. Depois de finalizado, bem no centro da carcela, passe uma costura no sentido oposto, para realizar a dobra. Vamos agora para o babado. Veja o molde. Deixe o avesso para cima e você vai fazer uma bainha de lenço nas laterais e depois na barra da peça. E deixe o avesso para cima e você vai fazer uma bainha de lenço nas laterais. Na amarração da manga, nós temos os piques demarcando o encaixe desse babado, na parte superior e na parte inferior. Para isso, antes, nós faremos um franzido com lastex. Veja como será o encaixe do babado. Na direção dos piques, ficarão as extremidades desse babadinho. Depois de dispor o babado, junto com a faixa de amarração, você vai dar retrocesso na direção dos piques e dar toda a volta na costura, para fechar a faixa de amarração. Coloque agora o direito do babado com o direito da amarração e faça um sanduíche colocando o direito do acabamento dessa amarração. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. Depois de costurar, refile de piques em 45 graus e desvire. Pegue agora a abertura da carcela. A parte da frente você vai dobrar para dentro e a parte das costas deixará normal. Para que encaixe no detalhe da manga, você fará antes um franzido com lastex. Agora, bem nos cantinhos onde estavam os piques, você vai fazer um corte para conseguir desdobrar as partes que você vai costurar a manga nesse detalhe. Encaixe agora o direito do laçarote no avesso da manga, conforme você visualiza nesse vídeo. E vai realizar uma costura. E vai realizar uma costura. Logo após, vai tombar a sobra de tecido para dentro da abertura e fazer uma costura de fixação. Tudo que sair na borda externa, deverá sair na borda interna, para melhor acabamento. Esta peça terá uma gola padre. Você vai cortar a gola na dobra do tecido. Depois de fusionar a entretela, você vai dobrar 1 cm de margem, conforme você visualiza nesse vídeo. E passar uma costura. Coloque agora, direito com direito, da parte externa da gola e da parte interna que você acabou de costurar. E vai fazer uma costura seguindo a volta toda, com retrocesso no início e no final. Agora, refile, desvire e passe com o ferro assentando tudo. Agora, você vai colocar direito da gola com o direito da peça encaixando. Encaixando piques de ombros e piques do centro das costas. E vai distribuir tudo e fazer uma costura. Para facilitar essa costura, você pode passar uma costura de embebimento. Ou então, você vai alinhavar tudo. Depois de costurar, dobre a sobra de tecido para dentro da gola. E faça uma costura de fechamento dela, conforme você visualiza neste vídeo. Você não vai iniciar dessa vez nos ombros, porque nós vamos só fechar a parte inferior da gola. Não faremos a volta toda. Então, inicie bem no cantinho, na parte frontal, com retrocesso. E vá até o outro lado, também com retrocesso, finalizando a sua peça. Agora, vamos para a barra da peça. Você vai iniciar pelo centro da frente, de um lado. Vai dobrar cerca de um centímetro para dentro. E seguir costurando. Vai seguir fazendo a curvatura da barra. Quando chegar próximo a final dessa fenda, você vai seguir conforme você visualiza nesse vídeo. Deixe a agulha abaixada, erga o calcador e muda o sentido da peça. Depois que você mudar o sentido da peça, dê alguns pontos. Deixe a agulha abaixada novamente, erga o calcador e mude novamente o sentido da peça. E siga costurando toda a barra. E aí E aí E aí E aí E aí E aí